A 120 quilômetros de São Paulo, Boituva é o lugar certo para quem procura adrenalina e aventura. Principalmente para quem gosta de emoção, lá nas alturas. Pois é, a produção me fez um desafio e eu topei. É isso mesmo, eu estou aqui para saltar de paraquedas. E para acalmar os nervos, eu vou falar com alguém que tem muita experiência no assunto. Meu companheiro de voo, Lúcio Humano. Ele é conhecido como pé para cima. Nosso instrutor já acumula 2.500 saltos e tem mais de 10 anos de experiência. Bom, para começar, quais as medidas de segurança? A gente salta com paraquedas, isso é padrão, está mundial, uma regra. Ele é composto de um paraquedas principal, um paraquedas reserva e um dispositivo de acionamento automático do reserva. Se por acaso eu tiver um mau sub, alguma coisa acontecer comigo, o instrutor, o paraquedas abre freado a 600 metros de altura do sol, automaticamente. A gente vai saltar quantos metros do chão? Nós vamos a 12.000 pés e dá aproximadamente 3.700 metros. Velocidade de cada livre? 220, 230 km por hora. Quanto tempo de cada livre? 50 segundos a 1 minuto de queda. 1 minuto de cada livre. Gente, isso é muita coisa. É rápido, você vai ver que é rápido. Parece ser bastante, mas é rápido. E hoje está um dia bom para voar? Perfeito, hoje em dia está perfeito. Olha que eu estou vendo várias nuvens no céu, hein? É legal, é mais bonito, fica mais legal. Dá uma dimensão de mais altitude, é legal. Estou vendo que não vai ter jeito, não vou escapar dessa. Vamos lá então. Agora, para me deixar um pouquinho mais tranquila ainda, é o seguinte, eu ouvi dizer que a sensação é diferente da que a gente tem na montanha-russa, naquele brinquedo elevador, é isso mesmo? É, uma sensação bem diferente, porque nesses brinquedos você tem aquele fio na barriga, tá? Que é pela aceleração. Você está num sky coaster, num bungee jump, montanha-russa, você está no topo, a hora que você acelera, dá aquele vazio, dá aquele fio na barriga. O que é negativo que eles chamam, né? Aqui não, aqui a gente já está em velocidade, imagina você na rodovia 120 por hora, você abre o vidro do carro com o braço para fora, o seu braço vai apoiar num colchão de vento, tá? Então, a gente é 120. A velocidade de lançamento do avião, então a gente é 130 km por hora, então a gente já está a 130 por hora. A gente só vai sair, pegar esse vento relativo do voo do avião e vamos acelerar para 200, 220, mas não é perceptível de dar frio na barriga. Você já se sente apoiado, é como se estivesse num chão macio. Confio muito em você, sim, profissional totalmente preparado, com muita experiência e é isso que me dá segurança. Vamos lá. Viemos aqui para viver, vamos viver. É isso aí. Começo a me preparar. Na hora do treinamento já estou tensa. Ouço as instruções. Presto muita atenção a cada palavra, cada movimento que vou fazer em alguns minutos. Você vai estar segurando no equipamento, quadril para frente e os pés para trás. Não vai nada. Aí também queda livre em alguns segundos. Na hora que você sentir eu bater na sua mão, aí você abre os braços 90 graus. O paraquedas, como eu te disse, ele sempre abre. Antigamente o paraquedas era redondo, aí você ouvia falar, ah, o paraquedista caiu lá, que o paraquedas não abriu, blá, blá, blá. Não, isso não acontece mais. Antigamente realmente ele encharutava. Hoje não, hoje são células. O paraquedas é retangular, é uma asa. Assim que você comanda, que ele sai no vento, realmente ele abre. Todas as vezes ele abre. Ele pode abrir com algum problema, que eu vou fazer um cheque visual e funcional nele. Ele passando no meu cheque, eu vou para pouso normal. Se você pode olhar aqui, o paraquedas de reserva é dobrado, lacrado como uma placa de carro. Existe a cardeneta de assinatura e ele é responsável pela abertura dos paraquedas. Ele é dobrado, lacrado por um cara formado nos Estados Unidos para fazer isso aí. Está tudo preparado, mas só tem um probleminha. É o meu primeiro voo, a minha primeira vez. Nunca fiz nada de muito radical e eu estou morrendo de medo, gente. E para registrar toda essa emoção, toda a adrenalina, os nossos gritos, o meu medo, o Lúcio está levando aqui a tirar cola uma câmera, né Lúcio? É, isso a gente chama de rendicência. Já estamos aqui na pista, a caminho da nossa aeronave, que é onde a gente vai embarcar o Mausel. Ainda em terra firme, tento relaxar. Para isso, vale entrar no maior pique, soltar a voz ou buscar alguns minutos de silêncio. Mais um tempo bom em Boituva, algumas nuvens no céu, mais várias aberturas de sol. E os experientes no assunto disseram que lá em cima, lá e lá e lá, metros e metros do chão, o dia está lindo. Vamos conferir, né? O esporte é muito seguro. Mesmo assim, quanto mais alto estamos, mais nervosa eu fico. Os olhos confirmam, o céu é o limite. Na hora de saltar, a visão e o barulho absurdo do vento assustam. Tento me acalmar, mas o momento de sair, deixar o avião, é o mais difícil. Nessa hora, não sinto mais os pés. Com a boca seca, peço ajuda lá de cima. Mais alguns passos e minhas pernas travam. Mas me encho de coragem e vou. Mais alguns passos e minhas pernas. E aí 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 Não dá pra descrever em palavras. A gente perde noção de tempo, de espaço. Estava voando, foi lindo, foi maravilhoso. Não tem o que falar. Obrigada. Parabéns. Bem-vindo à nossa frita. Valeu. Então aí, venha saltar com a gente. Parabéns. 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 Passou.